Música Bem-vindo a Cruise America e a Cruise Canada, onde explorar a estrada está cada vez melhor. Cada chave de motorhome que fornecemos abre as portas para uma aventura única e a liberdade de explorar no seu próprio ritmo. Nossa frota, cada uma com 3 metros de altura, espera por você. Neste vídeo, vamos ensinar como manobrar seu motorhome, montar um acampamento e usar todas as comodidades confortavelmente. Vamos começar essa jornada juntos e fazer um cruzeiro com confiança. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, é importante observar que se você alugar na Cruise America, é preciso atender a requisitos específicos. Cada locatário deve estar presente na retirada, ter pelo menos 21 anos, uma carteira de habilitação válida e física e um cartão de crédito conhecido. Motoristas adicionais precisam estar presentes, ter pelo menos 21 anos e uma carteira de habilitação válida e física. Agora vamos explorar seu motorhome. Primeiro, abra a porta lateral para entrar em sua área de estar principal. A porta vem com duas travas para sua segurança, uma trava e um parafuso de segurança. Cada motorhome tem uma área para refeições, cozinha, banheiro e área de estar. O painel de controle informa instantaneamente o nível de propano, a carga disponível da bateria e o nível de água doce e esgoto a bordo. O interruptor do gerador fica aqui com o interruptor da bomba de água elétrica. O ar-condicionado montado no teto é alimentado pelo gerador, ou quando a linha é conectada à fonte de alimentação do acampamento. Observe que o ar-condicionado foi projetado exclusivamente para resfriamento. Em climas secos, você pode prever uma redução de temperatura de 18 a 20 graus em relação à temperatura externa ao usar o ar-condicionado. Em climas úmidos, espere uma diminuição de temperatura de cerca de 15 graus em relação à temperatura externa. Se precisar de calor, use o termostato na parede para ativar o forno e ajuste-o em temperatura confortável. Se o motorhome não estiver conectado à energia do acampamento, à rede elétrica ou se o gerador estiver desligado, o forno funcionará por no máximo duas horas. O aquecedor opera usando o propano como fonte de combustível. Quando o propano é inflamado, ele gera uma chama que aquece o ar. Esse ar-quente circula até a unidade através do respiradouro. Basta girar o botão no sentido anti-horário ou para a esquerda. Depois de usar o forno, desligue o termostato movendo o interruptor para a posição desligada até sentir um clique. O ventilador pode continuar a funcionar por mais dois minutos antes de desligar completamente. O freezer com geladeira não funciona como o que você tem em casa. Funciona com propano, gerador ou linha conectada à fonte de alimentação do acampamento. Ligue-o e escolha a configuração automática para a unidade selecionar automaticamente a fonte de alimentação apropriada. O cooktop de propano é fácil de usar e funciona como uma churrasqueira. Gire o queimador para acender e use o botão de acendimento. Ele tem um exaustor e ventilador, bem como uma luz para cozinhar. O micro-ondas exige que a linha seja conectada à fonte de alimentação do acampamento ou que o gerador funcione. Configuração da cama Vamos começar com a área da sala de jantar, que se converte inteligentemente em uma cama aconchegante. Primeiro, remova as almofadas e guardias. Em seguida, baixe suavemente a mesa sobre os trilhos de suporte para criar uma superfície plana. Em seguida, insira a perna da mesa no orifício de armazenamento. Finalmente, coloque as almofadas sobre esta superfície. Voilá! Sua cama está pronta! Alguns de nossos modelos de motorhomes possuem um sofá que se transforma facilmente em uma cama adicional. Basta dobrar o sofá e seu espaço extra para dormir é configurado em pouco tempo. Para quem prefere um beliche aconchegante e espaçoso, a área de dormir da cabine superior é fácil de montar. Para dormir, é possível configurar a cortina do painel para bloquear a luz. Nossos motorhomes são totalmente automáticos e operam como os veículos tradicionais, tornando-os fáceis de manusear. Antes de pegar a estrada, familiarize-se com o painel do motorista. Para colocar o motorhome na posição de sua preferência, pressione o pedal do freio com o pé. Em seguida, segure a alavanca de câmbio, puxe-a em sua direção e empurre-a para baixo em um movimento de C para selecionar a marcha. Ao parar completamente e por motivos de segurança, é importante usar apenas um pé para frear. Não se esqueça do freio de estacionamento. Ele é acionado com o pé e fica à esquerda do pedal de freio. Engate-o sempre que estacionar e use a alavanca manual para soltá-lo. Se não houver energia, use a partida de emergência para reiniciar sua unidade, mantendo o interruptor pressionado e girando a ignição simultaneamente. Não se esqueça dos faróis. O modo de reboque será ativado automaticamente quando você ligar o veículo. É melhor utilizá-lo em descidas ou subidas. Ao dirigir em certas condições, como em subidas íngremes ou quando o motor superaquece, é importante entender os recursos de segurança do veículo. Se disponível, o sistema de controle de tração, o botão TCS, gerencia a rotação da roda, aumentando a estabilidade. Já o botão de perigo é essencial para sinalizar emergências ou paradas inesperadas. Além disso, nessas situações, o piloto automático pode desativar devido ao sistema de rastreamento avançado que prioriza o controle do veículo. Se isso acontecer, o motor de manutenção, a luz do SES, pode aparecer, mas normalmente desligará após três partidas a frio. O rádio tem canais AM ou FM e você pode conectar seu telefone ao rádio para ouvir e carregá-lo usando a porta USB. Ajuste os espelhos para enxergar melhor. Antes de abastecer, o gerador, o motor e todos os aparelhos de propano devem ser desligados e use apenas gasolina sem chumbo. Nos nossos motorhomes, o diesel é proibido. Ao chegar ao acampamento, há algumas etapas e operações essenciais que você precisa conhecer. Configuração elétrica de energia A conexão elétrica principal do seu motorhome está localizada em um compartimento na lateral do veículo. Aqui você encontrará um cabo preto longo, comumente chamado de linha. Ao retirar seu motorhome, a linha já estará conectada à tomada a bordo. Essa conexão alimenta o veículo quando você está usando o gerador, fornecendo eletricidade para todas as funcionalidades a bordo. No entanto, quando estiver em um acampamento, será preciso trocar a fonte de energia. Simplesmente desconecte o cabo de linha da tomada a bordo e conecte-o à fonte de alimentação do acampamento. Assim, o motorhome será alimentado pelo sistema elétrico do acampamento. Se você achar que o acampamento tem uma tomada doméstica menor, não se preocupe. Seu motorhome vem equipado com um adaptador de 15 a 30 amperes. Basta conectá-lo à tomada do acampamento antes de conectar a linha. Esse adaptador garante a compatibilidade com vários tipos de tomadas elétricas que você pode encontrar durante suas viagens. É importante ser cauteloso ao usar aparelhos elétricos, pois o disjuntor pode desarmar. Operação do gerador Para alimentar funcionalidades essenciais, como o ar-condicionado do teto, o micro-ondas e as tomadas elétricas do seu motorhome, você precisará de uma fonte de alimentação confiável. Ela pode ser a fonte de alimentação do acampamento ou o próprio gerador do trailer. É simples ativar o gerador. Vá para o painel de controle principal localizado na área de estar. Mas antes de ligar, verifique se a unidade de ar-condicionado está desligada. Essa preocupação ajuda a evitar qualquer possível sobrecarga. Antes de ligar o gerador, é essencial prepará-lo. Isso pode ser feito mantendo o interruptor na posição de parada até que a luz no interruptor acenda. Depois disso, pressione o interruptor até a posição inicial e mantenha-o pressionado até ouvir o gerador começar a funcionar. Aguarde um pouco até aquecer antes de começar a usá-lo. Se você ligar o gerador e perceber que não há energia dentro do motorhome, verifique a conexão da linha. Para ter uma operação tranquila, verifique se o tanque está pelo menos um quarto cheio, se for usar o gerador por mais de seis horas. É essencial assistir ao nosso vídeo de manutenção do gerador para obter dicas e instruções. Não deixe de falar com seu agente sobre a taxa por hora do gerador. Garantir um abastecimento de água confiável no seu Motorhome Cruise America é simples, independentemente de estar em movimento ou em um acampamento. Use o tanque de água de 150 litros a bordo se não estiver conectado à fonte de água de um acampamento. Basta remover a tampa e enchê-lo usando a mangueira fornecida. Encha o tanque lentamente para evitar transbordamento. Não se esqueça de colocar a tampa quando terminar. Para ativar o sistema de água a bordo, ligue a bomba do Motorhome. Quando você tem acesso a um suprimento de água no acampamento, não há necessidade da bomba. Não se esqueça de desativá-la. Localize a conexão principal de água ao lado do enchimento do tanque de água doce. É assim que você deve conectá-lo. Com cuidado, rosqueie uma extremidade da mangueira no veículo e a outra extremidade na saída de água no acampamento. Esteja atento à pressão da água. Um quarto de volta da mangueira é geralmente o suficiente para garantir uma conexão segura e sem vazamentos. Acesse rapidamente a água quente em seu Motorhome ligando o aquecedor de água no painel. Aguarde cerca de 10 minutos para o aquecimento. Quando estiver pronto, basta usar a torneira ou chuveiro para ter água morna. Por fim, a água a bordo não deve ser ingerida. O descarte de resíduos é essencial na sua experiência com o Motorhome. Vamos conferir as etapas para configurar sua estação de despejo com eficiência e higiene. Remova a tampa da saída do dreno e fixe firmemente a mangueira de despejo. Verifique se a mangueira está conectada com firmeza para evitar vazamentos. Posicione a outra extremidade da mangueira na abertura de descarte da estação de despejo, inserindo-a com pelo menos 15 centímetros de profundidade. Abra a válvula de descarga maior. Isso libera o tanque de água preta. Quando o tanque estiver vazio, abra a válvula menor para liberar líquidos do tanque de água cinza. É importante drenar o tanque de água preta primeiro, pois a água cinza ajuda a limpar a mangueira. Após drenar os dois tanques, feche as válvulas de descarga. Remova a mangueira de despejo, enxágue-a completamente e guarde-a. Em seguida, recoloque a tampa na saída do dreno. Se estiver em um acampamento onde pode deixar a mangueira conectada, mantenha as válvulas fechadas. É melhor despejar resíduos apenas quando os tanques estiverem pelo menos 3 quartos cheios. Cada motorhome é equipado com um tanque de propano externo, que alimenta vários aparelhos. Para ativar o tanque, basta girar o botão no sentido anti-horário. Os tanques de propano são abastecidos até no máximo 3 quartos para deixar espaço para o gás se expandir. Além disso, você pode monitorar os níveis do tanque de propano no painel de controle localizado dentro do motorhome. Você encontrará armazenamento externo em cada motorhome, com uma mesa de piquenique desmontável, disponível apenas em determinados modelos, e um estepe. Se um pneu furar, você não precisa trocá-lo. Basta ligar para assistência ao viajante e nós cuidaremos disso. Alugar um motorhome da Cruise America é muito fácil. Você pode levá-lo para casa, carregá-lo com equipamentos e pegar a estrada, e você tem tudo. Você fica um pouco intimidado pelo tamanho do motorhome, mas quando está atrás do volante, ele é como qualquer outro carro. A Cruise America traz o melhor custo-benefício. Dissemos, temos um cachorrinho. Eles disseram, podem levá-lo com vocês. Gosto de ficar tranquila depois de uma viagem, então quero ter certeza, voltei à cidade, tudo está no lugar e limpo para devolver.